Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, para falar dos meus 300 dias com o Xbox Series X. Exatamente, eu venho fazendo uma cobertura assim ao longo dos meses de todos os consoles e caso com o passar dos dias quando é relevante, vamos lembrar. E houve sim algumas mudanças na minha percepção, concepção em relação ao console da última vez que foram os 230 dias para com o dia de hoje. Então, a gente vai falar agora como foram os meus 300 dias com o Xbox Series X porque houve sim diferença com os meus 230 em relação à minha vida com esse bonitão aqui, o Xiboquinha. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que é, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, uma das coisas que eu tenho que falar realmente de ter esse bonitão aqui com esse controlão preto é o quão eu me acho um felizardo, o quão eu me acho um sortudo. Eu peguei o Xbox Series X, eu deveria ter recebido ele até um dia antes do lançamento. Acabei que eu tive alguns problemas de logística para com a loja que me vendeu, que foram as lojas Colombo, e eles me entregaram com alguns dias de atraso. Não foi nem só um dia, não. Foram alguns dias. Na época eu fiquei muito puto, e eu não sabia de forma alguma que a gente teria essa escassez de console durante quase um ano. Cheguei a quase cancelar, e a loja Colombo era a última que tinha o console em pré-venda. Felizmente eu não cancelei, e felizmente já fazem aí 300 dias, mais de 300 dias, na verdade, de que eu estou aqui com o meu Xbox Series X. Ah, Kátia, mas tu gostou desse console? Bem, vamos falar primeiro de beleza, né? E de beleza a gente começa aqui com a caixa. Vamos falar primeiro da caixa, né? E olha aqui, a caixa desse console é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em matéria de caixa. Eu acho ela tão bonita, mas tão bonita. Eu acho que eles tiveram um cuidado tão grande, mas tão grande com essa caixa, porque ela realmente é formidável. E ela é uma das melhores caixas que eu já vi de console, pelo simples fato dela ser tão fácil de abrir. Já que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que basicamente pegar assim, né? Pra fazer isso, e aí você tem meio que um baúzinho. Ela é um baúzinho, é isso que ela é. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. O console vem aqui no meio disso aqui tudo, né? E vocês já sabem disso, não tem muito segredo. Quem não sabe, já viu o meu... Não viu ainda o meu unboxing, vai lá assistir. A beleza do console também, muito, muito, muito apreciada por mim, pelo menos. Eu adoro esse console, acho ele lindo. Muita gente fala mal, fala que parece uma geladeira. Eu amaria ter uma geladeira desse jeito. Console não esquenta, o console é maravilhoso. Ele tem essa base aqui um pouco emborrachada. Ele tem outros pés emborrachadinhos aqui pra tu deixar ele de lado. E ele não esquenta de jeito nenhum. O console é perfeito em questão de estrutura. Controle praticamente continua o mesmo do Xbox One, porém, ele sim. É mais bonito também, porque ele é todo fosco, né? Ou pelo menos o meu do Xbox One não era. Os gatilhos em si, eles são melhores, eu acho também. São mais confortáveis, você pode perceber por aqui e tal. Um dos problemas, talvez, do controle, que muita gente falou, foi isso aqui, ó. Alguns botões podem ser barulhentos para algumas pessoas. Ah, Cádio, pra você foi barulhento? Não, pra mim não foi barulhento. Eu achei de boa, mas lembrando que atualmente eu não tenho feito mais live. Talvez em live me atrapalhaça, ou então em gravações de gameplay, play pura, por causa do microfone. Mas também, só colocar um redutor de ruído aí, que isso daqui nem aparece. E sim, eu já testei isso daqui. Com o redutor de ruído, ele não aparece esse... Entendeu? Beleza. Bem, vamos falar agora de outros pontos. Cádia, quais são os pontos que tu tem mais aproveitado do seu Xbox Series X? Caras, com certeza é o Game Pass Ultimate. Ah, Cádia, mas isso daí é muito pouco para pegar e falar que tu tá aproveitando o console, tu não acha não? Caras, eu acho que esse é o ponto alto do amor do console. Já que o Game Pass Ultimate, ele justamente me fornece jogos. Se fosse pra me fornecer filminho, ou então me fornecer sei lá o que mais, por exemplo, Disney Plus. Eu pegava e assinava o Mercado Livre, que também me fornece Disney Plus. Eu quero o Game Pass para jogos, eu quero o Xbox para jogos. E o Game Pass me fornece jogos. Inclusive eu tava vendo aqui, ó, a lista dos jogos que eu joguei, assim que eu lembrei aqui rápido pra vocês aqui, nos últimos tempos no Xbox. Rejoguei bastante Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake no Xbox. E sim, eu gosto muito, tem uma lista aqui, viu, galera, pra vocês saberem. Eu gosto muito de Resident Evil, então por volta e meia, enquanto eu tô zerando um jogo ou outro mais longo, eu acabo pegando e jogando bastante Resident Evil. Eu adoro Resident Evil e o Resident Evil 2 eu amo. Resident Evil 3, eu tenho minhas questões com ele, mas como ele é rápido e de vez em quando eu gosto de matar uns zumbis, eu entro lá e mato uns zumbis rapidinho e zero ele em uma tarde de outubro, né. Então Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake, esses daí eles são comprados. E meus amigos, não tenho eles por causa de Game Pass. Joguei bastante Assassin's Creed Valhalla. Agora saiu recentemente algumas DLCs, né, Fúria dos Drildas e claro, Cerco de Paris. E meus amigos, formidável. Assassin's Creed Valhalla é com certeza, eu acho, o jogo dessa geração aí, né, que ele é cross-gen também, mas dos últimos tempos que eu mais joguei. É o jogo que eu mais joguei, é o Assassin's Creed Valhalla. Creio eu, posso ter algum engano ali, pode ter talvez algum outro jogo que tá quase empatado, mas eu acho que é ele mesmo que eu mais joguei. Eu tive uma ótima surpresa, dica do meu brother Kalil, do GamerLiu, joguei o Yakuza Like a Dragon, que está no Xbox Game Pass, e eu joguei, e caras, amei o game. O game é muito bom, o game é muito bom. E eu só joguei por causa de uma dica do Kalilzera, do GamerLiu Games, e claro, por causa de que estava no Game Pass. Eu não teria comprado esse jogo, a série Yakuza, por mais que eu achasse legal, nunca me atraiu, mas o Like a Dragon tem uma proposta totalmente diferente, e me fez jogar, e eu amei o game. Eu amei o Yakuza Like a Dragon. Outro game que eu rejoguei agora, nova geração, graças ao Game Pass, foi justamente o Star Wars Die Fallen Order. Fiz uma zerada rápida lá, no caso. Adorei o game, adorei o game. Achei ele formidável ali no Xbox, aqui no Xbox, né. Lembrando, eu já havia zerado o jogo no PS4 Pro, há bastante tempo, lá no seu lançamento, joguei bastante dele, e é um dos meus jogos favoritos daquele ano, de 2019, né. Então eu rejoguei ele no Xbox, porque estava no Ultimate, no Game Pass Ultimate, porque os jogos da EA estão associados aos jogos do Game Pass Ultimate. E caras, muito bons, muito boas todas essas experiências. Mais recentemente, retornei ao Odyssey, o meu save do Assassin's Creed Odyssey está no Xbox, então retornei ao Odyssey, e claro, retornei também a um Red Dead. Red Dead, acabei que eu joguei um pouquinho, e não peguei, e fiquei lá durante muito tempo. Por qual razão? Bem, caras, porque eu estou esperando uma nova versão dele, com os gráficos novos, onde eu vá jogar toda a história de novo, né. Eu estava rejogando o meu save mesmo, quando a gente termina lá e joga com o John Marston. E muito legal, muito interessante mesmo. Mas, brothers, o Xbox, é claro que ele não é só Game Pass. O que eu quis dizer aqui é o quê? Que quase metade dos jogos que eu tenho jogado ultimamente, recentemente, no Xbox, eles foram do Game Pass. Perfeito! Inclusive, até peguei e gostei bastante de rejogar o Star Wars aqui no Xbox, porque eu não tinha save, então comecei do zero, do zero, do zero, em vez de começar um New Game Mais. Mas é claro que nem tudo é só Game Pass, a gente tem várias e várias mecânicas interessantíssimas, e uma delas é o Quick Resume. O Quick Resume é algo que eu estava usando muito, muito no Xbox. Eu usava direto Quick Resume, Quick Resume, Quick Resume, Quick Resume, e aí eu fiquei com um cagaço. Vou ser bem sincero, essa talvez seja uma das maiores diferenças dos meus 230 dias com os meus 300 dias de Xbox. Você fala por quê, Cádia? Porque eu parei de usar muitas vezes. Às vezes eu uso e tudo mais, só que muitas vezes eu não uso mais, porque me deu cagaço, vou ser bem sincero. Alguns amigos meus perderam os saves por causa do Quick Resume, e isso faz com que a gente fique um pouco, um pouquinho ali desconfiado. Só que é uma mecânica espetacular que esse console tem, que eu não vi em outro lado, tão bem feita como aqui. É algo que me chamou bastante atenção, porque tu consegue pegar e viajar pelo seu Xbox graças ao SSD que ele tem. Esse bonitão aqui tem um baita de um SSD também. Muita gente fala que o SSD do Xbox não aguenta, é pior do que o do PS5 e tudo mais, só que o Quick Resume funciona perfeitamente nesse bichão aqui, graças ao SSD. E é uma maneira de tu utilizá-lo na sua maior velocidade, sem brincadeira. Não tem como comparar o Quick Resume com algo que existiu antes. Já que eu tô lá jogando o meu Gear 5, né? Tô lá, papapá, e quero voltar a jogar o Yakuza, né? Então, realmente, você pega e simplesmente volta pro jogo que tu tinha deixado aberto. Só que volta a repetir. Fiquei com um certo cagacinho, parece que muita gente continuou utilizando e muita gente deixou de utilizar o Quick Resume. Talvez seja algo, realmente, a se pensar se vale a pena ou não. Eu tive problemas com o Quick Resume? Nenhum. Nunca tive. Porém, ouvi muitos relatos, inclusive amigos meus perderam o save. Coisa importante de falar, que é sempre uma das coisas mais perguntadas aqui. Exclusivos, Kádia! Cadê os exclusivos do Xbox? Realmente, eu joguei poucos exclusivos do Xbox. Poucos, poucos, poucos. E vou dizer que o jogo exclusivo do Xbox que eu mais joguei foi o Gears. Foi Gears. Eu já sou muito, muito claro em falar sempre aqui no canal. O exclusivo do Xbox que eu mais gosto é o Gears. Então, eu não tenho porquê pegar e jogar outros, sendo que o que eu mais gosto é o Gears. Quer dizer, jogo outros também, só que o que eu mais gosto é o Gears. Então, vai ser logo o que eu mais vou jogar. E o Game Pass, mais uma vez, salvando a minha vida. Lá tem todos os Gears, todos os Gears. Pra quem não sabe, teve uma época que eu tive todos os meus jogos físicos de Xbox. Eu tinha bastante jogos. Eram quase 30 jogos que eu tinha. E que todos eles foram roubados, né? Quando eu peguei e voltei a morar no Brasil, grande parte das coisas veio em caminhão de mudança. Grande parte das coisas veio em carro. Mas algumas coisas que eram mais frágeis e também mais fáceis de serem enviadas, eu coloquei dentro de malas. E, claro, fiz o envio pelo avião. Exatamente. E uma das malas minhas estava com todos os meus jogos de Xbox. Eles abriram essa mala. Como o jogo não pesava tanto, né? Caixa de jogo acaba não pesando muito. Por mais que sejam 30 caixinhas, eles roubaram tudo. Então, foi felizmente, graças ao Game Pass, que eu pude pegar e jogar o Gears, que é o meu exclusivo favorito de Xbox. Então, sim, foi muito bom poder jogar os exclusivos. Ah, Kaja, mas eu quero nove exclusivos. Cara, todo mundo quer. Infelizmente, 2021 é um ano atípico, onde vários e vários jogos de todos os tipos, de todas as desenvolvedoras, de todos os fabricantes, estão sendo adiados. E o Xbox, como em 2020, já foi um ano um pouco mais fraco de exclusivos, agora a gente está tendo o mesmo problema acontecendo em 2021 de maneira um pouco mais exacerbada. Mas se tu me perguntar, Kaja, tu está sentindo muita falta de não ter saído 10 jogos exclusivos da Xbox? Cara, vou ser bem sincero. Se tivesse saído 10 jogos exclusivos da Xbox, eu não teria tido tempo. Porque eu não jogo só no Xbox, eu jogo também no Playstation 5, eu jogo também no Nintendo Switch, eu jogo também no PC, e até mesmo no PS4, volta e meia, eu ligo ali para jogar alguma coisa também. Então, pensem bem. E consoles antigos também. Então, tipo, o que eu joguei aqui, para mim, está mais do que o suficiente. Ah, Kaja, mas e para quem tem só Xbox? Tu não acha um pouco bosta que não tenha saídas exclusivas? Cara, pensando dessa maneira, pode ser sim. Quem tem só o Xbox Series X, pode estar meio pistola que não saiu novos exclusivos. Mas saíram vários outros third parties excelentes. E já temos anunciados vários exclusivos excelentes. Vocês tiveram excelentes third parties para jogar nesse meio tempo, como eu tive. E, claro, vão ter outros exclusivos muito bons para jogar, muito em breve. Então, com certeza, vocês não têm que se preocupar. Vamos ter exclusivos no Xbox. E a minha experiência com ele, no geral, tem sido muito positiva. Essa é a grande verdade. Eu, claro, não utilizo ele da mesma maneira do que uma pessoa que só tem Xbox em casa. Eu jogo ainda PS3, eu jogo PC, eu jogo vários consoles antigos, eu jogo PS5, eu jogo Nintendo Switch. Então, não tenho dúvida aqui. A pessoa que só tem o Xbox, ela usou mais do que eu. Mas eu usei bastante. Volto a repetir, o jogo que eu mais joguei no último ano foi nessa plataforma aqui, que foi o Assassin's Creed Valhalla. E justamente o Valhalla me mostrou o quão benéfico era ter essa plataforma. Fala pra mim, por quê, cara? Simples. Porque eu saí do Xbox One S e vim para o Xbox Series X jogando Valhalla. Eu já havia começado o meu save no Xbox Series X, é, o Xbox One S, perdão. E aí eu transmiti ele para, passei ele, né, para o Xbox Series X. E, cara, a gameplay no Xbox One S tava horrível, muito travada, muito pixelada. O jogo realmente tava muito mal otimizado para o Xbox One S. E aí quando ele veio para o Series X, ele, ó, voava, voava, voava. E isso foi ótimo pra mim. Pude jogar de maneira muito boa nele. E, inclusive, testei outros jogos também que estavam lá no Xbox One S, né, outros jogos mais antigos, um pouco. E, caras, realmente, até os jogos mais antigos que eu joguei no Xbox One S, quando eu joguei no Xbox Series X, foi uma surpresa enorme. E eu vi o quão esse console é bom, o quão esse console é forte, e o quão a nova geração de games vai aproveitar dele. Porque isso aqui, caras, é basicamente isso. Vocês falavam que você quer uma bazuca? É uma bazuca. É uma bazuca cheia de plutônio para poder rodar os seus games. Porque não tem lógica a força que esse console tem. Eu, até hoje, nunca tive um lag, nunca tive um probleminha, nunca tive nada, 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 nada com esse console. Sempre no HDR10, sempre fazendo as capturas em 4K, sempre jogando no máximo, no máximo, no máximo, esse console aguentou e fez magnificamente. E é o que ele precisa fazer, já que eu espero, pelo menos, que ele tenha mais 6, 7 anos aí de vida e eu não estou a fim de comprar um Xbox Series X, XXX ou então um Xbox Series X Pro. Ok? E bem, meus amigos, essa é a minha opinião dos 300 dias com Xbox. Realmente tem sido muito proveitoso, joguei bastante, me diverti demais, adorei o console por si só. Ah, detalhe, eu uso pilha, viu, para quem enche o saco por questão de bateria, eu uso pilha, graças a Deus, porque, querendo ou não, eu cansei de ter controle de outras plataformas que acabaram por causa da bateria e aí eu tinha que comprar uma bateria e aí quando eu ia trocar a bateria o controle não funcionava bem ou então não carregava bem ou então, por exemplo, eu trocava a bateria e a bateria não era tão boa como a bateria original do controle. E aqui, na pilinha, não uso bateria do Xbox, meus amigos, uso a pilha mesmo, eu uso geralmente ou o Cycle Energy da Sony ou então a Enelope. Não tem muito segredo, é isso e pronto. Não sei para quem encher o saco de quem usa pilha. Claro, eu realmente não tenho paciência de, por exemplo, estar utilizando Duracell, porque Duracell é um saco. Mas aqui, na pilinha, está 1010, top, cavalo moleque, eu tenho aproveitado ao máximo esse brinquedão. Tá beleza? Vamos, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo que eu falei, vocês que já tem Xbox Series X concordam com o que eu disse ou não? E vocês que não tem, ficaram interessados em botar a mão no bichão desse? Eu tenho certeza que sim, viu? Porque é um baita de um console. Eu espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, poste pra mim que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti